A CIDADE NO BRASIL E pra conseguir o que a gente quer, a gente tem que fazer alguma coisa, né meu? Você usa a sua bunda pra conseguir o que você quer E eu uso a minha piroca pra conseguir o que eu quero Tá ligado como é, Davinho, o que eu tô aqui pra falar pra você é que... Chacoalhando, 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 novinha do traseiro Quase que não saiu a voz, bunduda Ô bunduda, carga pesada, o tamanho dessa boleia lá Então fica de quatro, onde tá, cacoalhando, chacoalhando Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando Chacoalhando, chacoalhando Aí chacoalhando, chacoalhando, novinha do traseiro Quase que não saiu a voz, bunduda Ô bunduda, carga pesada, o tamanho dessa boleia lá Então fica de quatro, onde tá, cacoalhando, chacoalhando